Ai, ai, Lotus, imagina o quão legal é a vida de blogueiro. Ué, se você acha tão legal assim, por que você não vira uma? Você pode fazer um tour pela sua casa, vai bater milhões de visualizações. Ah, eu não sei não, Lotus, sempre que eu ligo uma câmera, alguma coisa sempre acontece pra me interromper. Ah, vai por mim, isso não vai acontecer, porque eu é que vou gravar. Hum, tá bom, então vamos lá. Ih, vai. Ah, o que que o Profala já tá gravando? Ah, oi, meus espectadores. Olha, se você quiser fazer sucesso, você tem que dar um nome pros seus inscritos. Ah, depois eu invento, tá? Hoje, eu estou aqui pra fazer um tour pela minha casa. Então, vamos começar pela sala de estar. De... Ah, vai lá arrumar seu quarto, menina. Mãe, é que eu tô meio ocupada. Que ocupada o quê? Ah, agora mesmo eu encontrei uma calcinha que tá debaixo da sua cama há um mês que você tá falando que vai lavar e você nunca lava. Agora vai logo. Lotus, boa soma, por favor. Diga que você cortou essa parte. Ah, Diana, não se preocupe. Eu pausei nessa parte. Não é à toa que eu sou muito boa em mexer em câmera. Sério? Agora mesmo você tá vendo um tutorial na internet de como ajustar uma câmera. Ah, mas tudo aquilo já era o suficiente. Então, gente, esse é o meu quarto. Não liga pra bagunça, não. É que vivendo com três irmãos não é nem um pouquinho fácil. Diana, cara de banana. Oi, Riff. Eu tô gravando. Você pode sair do meu quarto? Ah, então você tá gravando? Oi, gente, eu sou a Riff. Vocês sabiam que a Diana, ela beija o travesseiro dela durante a noite? Geralmente ela faz isso quando ela tá sonhando com o crush dela que ela viu na escola. Ah, você quer saber? Eu nem tenho motivo pra me preocupar. Porque a Lotus Boston sabe editar muito bem. Ela provavelmente não tá gravando essa parte, né? Ah, é claro. É claro que eu não tô gravando isso. Agora você não suportar. Sai do meu quarto! Ah, por que você não sai? Tudo bem, vamos pro banheiro. Então, gente, esse é o meu banheiro. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Ô, Diana, você me ajuda a sair do vaso? O quê? Como você entrou aí? Eu fiz um popó bem sinistro. Ai, eu vou ser obrigada a fazer isso mesmo, né? Ah, vai sim. Lotus Boston, você pode, por favor, pousar um pouquinho a câmera pra eu conseguir tirar essa peste atolada? Ah, tá bom. Sai, 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 sai! Ai, que catinga! Tudo bem, agora ignorando isso. Aqui estão todos os meus shampoos, condicionadores. E eu vou mostrar todinhos pra vocês. Ih, não vai dar não. Ué, por que não? Porque antes de ficar entalado no vaso, eu já que todos eles lá. Tá, tudo bem. Os produtos não deram certo. Mas agora eu vou mostrar a minha maquiagem importada de edição limitada. Cadê toda a minha maquiagem importada? Ah, você tá falando daquela cachê com o espelho? Sim, essa mesmo. Eu comi. Menina, você sabe que não é normal comer tudo que vem pela frente. Pelo menos eu não tenho dedos que nem você pra comer meleca de nariz. Ah, quem te disse isso? Eu já vi você fazendo isso. Ah, mas pode parar? Você tá estragando meu vlog. Ah, não sei se você sabe, mas ela guarda um montão de meleca seca debaixo da mesa da sala. Ah, ainda bem que a Lotus Blossom não tá filmando isso. Não é mesmo? Claro, né? Que tipo de amigo eu seria se eu estivesse gravando isso. Então, gente. Aqui é a cozinha onde a minha mãe prepara um montão de coisa gostosa e o que você tá fazendo? Oi, filhinha. Você tava dançando aí umas músicas da minha época? Ah, eu falei. Mãe, por acaso eu não conheço essa mulher. Ah, você ainda tá gravando aqueles... Ah, como os nomes? Aqueles blob? Não, mãe. É vlog. É quando você grava a sua rotina. Ah, vlog. Eu já ouvi falar de algumas pessoas que fazem vlog contando histórias de vida. Hum, é. Isso existe. Ah, então tá. Eu tenho algumas aqui pra contar. Olha só, gente. Quando a Diana era bebezinha, era só a gente colocar ela dentro da banheira que ela já fazia cocô e brincava com os toletes. Você tá doida, mulher? Você não pode falar isso, não. Ah, menina. Eu sou sua mãe. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas a Diana tem um apelido que ela não gosta que ninguém diga, que é bebê dancinha. Por quê? Quando ela tinha mais ou menos 3 anos, quando eu ficava ouvindo música, ela ficava penduradinha assim no berço dançando. Mãe, você tá doida? Ai, graças a Deus que isso não vai para a internet. Porque imagina, minha reputação estaria arruinada por 347 anos. Sério que não tá gravando? Hum, que pena. É, mãe. É que o Lottos Bosso pausou o vídeo, né, Lottos? Sim. Ah, eu tinha tantas histórias pra contar de você. Tipo daquela vez que eu fui trocar sua fralda e você mijou na minha cara. Tudo bem, mãe. Tudo bem, tudo bem. Vamos continuar o vlog, mas eu fico e você sai. Ai, Lottos quer saber? Vem aqui. Ah, que foi? Pode parar de gravar e pode voltar pra casa. Esse troço de blogueira não vai dar certo. Mas tava tão legal porque você quer acabar. Porque ninguém aqui nessa casa me dá sossego. Tudo bem, só vamos acabar com a gravação. Pronto, já desliguei a câmera. Você tem certeza que o troço tá apagado? Sim, sim, absoluta. Tchau, Lottos. Tchau, Diana. Ah, coitada, Diana. Ela queria ser tanto uma blogueira. Eu tive uma ideia. Por que eu não posto o vídeo dela? Porque alguém pode ver e pode acabar gostando. Sim, é isso que eu vou fazer. No outro dia... Ai, ai, mais um dia triste de não famosa. E aí, bebê dancinha? O que você disse? Ah, eu te chamei de bebê dancinha. Isso não é seu apelido? Como você sabe? Da mesma forma que eu sei que você come meleca de nariz. Tchau, bebê dancinha. Pera, como é que ela sabe? E aí, Diana? Já lavou aquela calcinha? Como é que você sabe se nem tava na hora? Eu sei, porque ela se tá famosa. Famosa como? Ora, é por causa desse vídeo aqui no You Bug. Ah, Lottos Blossom não fez isso, eu mato ela. Mas todo mundo impõe nem viu e gostou desse seu teatro. Te-te-a-teatro. Ah, sim, teatro. É, muito obrigada, querida. Agora eu tenho que ir. Ah, mas você pode me dar um autógrafo? Depois eu te dou. Ai, ai. Só quero ver o rostinho alegre da Diana quando ela vem aqui pra me agradecer. Lottos Blossom! Por acaso você postou aquele meu vídeo? É, sim. Por acaso você também mentiu sobre saber pausar a câmera? Ah, sim. Por acaso daqui a pouco eu vou te dar uma voadora? Mas hoje é porra do bom. Todo mundo imponível agora é seu fã. Não, eles são fãs da bebê dancinha. Tecnicamente você e a bebê dancinha são a mesma coisa. E daqui a pouco um olho roxo e o seu olho vão ser as mesmas coisas também. Eu te mato. Ai, Diana, Diana, eu vi o seu canal. É, eu acabei de me inscrever. O seu vídeo do Tudo Pôs a Casa foi muito top. Ah, é sério? Não, se quiser eu faço um tour ao vivo pra vocês. Ufa. Pelo menos eu posso ir com você. Ai, ai, meu Deus do céu. É claro que não, porque eu sou famosa agora. Hum, bebê dancinha, comedor de meleca. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau!